Música A evolução daquelas mano, daquele jeito mesmo Daquele jeito free pra nós E aí na minha conta aí do S4 Vai ser top essa evolução mano Então já em silêncio aí, vai ter nos canais Na descrição aí, passe lá e se inscreve Em todos os canais mano, pra ajudar no canais Dos caras aí, então vem com nós Deixa o seu like importante Bom nossa bagagem mano, então vem com nós Até depois do fim, se é que é nóis e valeu E fui Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?